E aí pra aquele amigo não tem um cavanhaque, fica triste no baile Pô mano, pega a visão, não precisa ficar triste não, fala assim pra ela Mó novinha, vou passar visão, o bigu não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o becóde Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o becóde Eu não tenho cavanhaque, mas vou passar o becóde Vem pra cá, vem pra cá, novinha, chefe o becóde Vem mostrar, vim 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 mostrar Eu não tenho cavonhaque, mas vou pra saúbe Ó novinha, vou passar a visão, o bibu não há quem pode Eu não tenho cavonhaque, mas vou pra saúbe Eu não tenho cavonhaque, mas vou pra saúbe Eu não tenho cavonhaque, mas vou pra saúbe Pode Aí pra aquele amigo não tem um cavanhaque, fica triste no baile Pô mano, pega a visão, não precisa ficar triste não, fala assim pra ela Mó novinha, pô, passa a visão, o bigu não há quem pode Eu não tenho cavanhaque, pô, passa o bigode Eu não tenho cavanhaque, pô, passa o bigode Eu não tenho cavanhaque, pô, passa o bigode Vem pra quem pra cá novinha, chegou a sua vez Vem pra quem pra cá novinha, chegou a sua vez Vem roçar com a xota, vem roçar com a xota Vem roçar com a xota, vem roçar com a xota Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um morre Vem novinha molhadinha, se tu quer tomar um morre Esse é o marido complexo, pro complexo, pro complexo Putaria rolavera, putaria rolavera As novinha do complexo, vai descendo até o chão Vem piranha, vai piranha, vai descendo até o chão Vem piranha, vai piranha As novinha do complexo, vai descendo até o chão Rebolando bem gostoso, pra tropa do salobão Encosta, a buceta no AK Encosta, a buceta no AK A malvinha pode escolher qual da tropa que tu quer tomar A malvinha pode escolher qual da tropa que tu quer tomar Ô piranha, tu tá com tesão Ô piranha, tu tá com tesão Mata sua vontade, pra tropa do Salomão Ô piranha, você quer fuder Ô piranha, você quer fuder Tô, mata sua vontade, pro bonde do poder O piranha você quer f***** O piranha você quer f***** to matar sua vontade, Roconte do poder faz novinha do complex vai descendo até o chão revolando bem gostoso o patroa do Salomão toma 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 tomas tranquilo tossa toma tocass esse é o bumbum não ia 아니야 Esse é o barulho do complexo, do complexo, do complexo Putaria rola a vera, putaria rola a vera As novinha do complexo vai descendo até o chão Vai descendo até o chão As novinha do complexo vai descendo até o chão Rebolando bem gostoso pra tropa do salobão Encosta a buceta no AK Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer Aqui no complexo Encosta a buceta no AK Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer Ovinha pode escolher qual da tropa que tu quer O piranha tu tá com tesão O piranha tu tá com tesão Mata a sua vontade com a tropa do salomão O piranha você quer poder Tu mata a sua vontade com o monte do poder O piranha você quer poder O piranha você quer poder E ela chega pra trás Não vai passar sorrando Na tcherepa um pouco mais Não vai passar sorrando Na tcherepa um pouco mais Muito engraçado Do jeito que a esquiranha faz Só sabe a tua fama Vem piranha vaiityronha Vem piranha vai-tyronha A novinha linda, que mora aqui do lado, tá cheia de papi no WhatsApp O mundo gostosão, como você cantou, foi por isso que o Doudina se cantou Vem e brota aqui na paz, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, tenta um pouquinho Fem tiranha, fai tiranha, fai tiranha, fai tiranha Senta um pouquinho Vem tiranha, fai tiranha, fai tiranha A tropa aqui da penha já sabe a tua fama Vem pironha, vai pironha A novinha linda que mora aqui do lado Tá cheia de papim no WhatsApp Fundo gostosão, como você cantou Foi por isso que o doidinha se cantou Vem e brota aqui na basica Vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade Senta um pouquinho Vem pironha, vai pironha 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 Até em baixo Quem subir primeiro Amante, rouba teu macho Até embaixo Quem subir primeiro Amante, rouba teu macho Até em baixo, até em baixo Quem subir primeiro, amante ropa teu macho Pode se preparar que vai começar o duelo E aí na viagem? Começa a descer devagarinho Vá do jeito que o Renan Matar, hein? Até em baixo, até em baixo Quem subir primeiro, amante ropa teu macho Até em baixo, até em baixo Quem subir primeiro, amante ropa teu macho E aí na viagem? Começa a descer devagarinho Até em baixo, até em baixo Quem subir primeiro, amante ropa teu macho Até em baixo, até em baixo Quem subir primeiro, amante ropa teu macho Vai começar o duelo A novinha é presente no baile Se prepara também, então Quem subir é fraca Quem subir é fraca Tu gosta ou não gosta? Tu gosta ou não gosta? Quando eu fico de patria Pude patria fª Pª Fª 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 quelle bote o topo o Quando eu fico de quatro e fui porra, cabelo E a vizinha, a vizinha é brava, ela não é de fogueira Raspo a chequinha, fogo e hoje é sexta-feira Final de semana ela faz o seu macete Bate toda hora, o vestu barba na parede E daqui de casa tá pra eu escutar tudo Só de imaginar aquilo, eu fico galuto A noite raiou e ela já tá preparada Agora no baile ela vai dar uma sentada Senta aí novinha com a chequinha raspadinha Desce rebolando, dando pala de calcinha Senta aí novinha, vai descendo até o chão Olha pro DJ e toma um cartucadão Então vai! Senta aí novinha com a chequinha raspadinha Desce rebolando, dando pala de calcinha Senta aí novinha, vai descendo até o chão Olha pro DJ e toma um cartucadão Tu gosta não basta, tu gosta não basta Quando eu fico de patria, de patria, de patria Que pop, que pop, que popo é esse? Que popo é esse? Que popo é esse? Que popo é esse? Que pop, que popo é esse? Que popo é esse? Que popo é esse? Que popo é esse? Tu gosta não basta, tu gosta não basta Quando eu fico de patria, de patria, de patria Tu gosta não basta, tu gosta não basta Quando eu fico de patria, de patria, de patria Tu gosta não basta, tu gosta não basta Quando eu fico de patria, de patria, de patria Já vi, já vi, já vi, sim é brava Ela não é de fogueira Raspa uma chequinha, fugue, hoje é sexta-feira Final de semana, ela faz o ser macete Partido na hora, o gasto, barba da parede Vem daqui, vem daqui, vem daqui Ah, acredito que você que é hipótico Que é gracia uma hora dessa Segura essa porrada seca do seu março cessar É só pedrada, não tem jeito Sabadão aqui na penha, o Renan tava na onda Sabadão aqui na penha, WM tava na onda Bebei ela pra gaiola Só no cu, só no cu, só no cu, que iranha Só no cu, só no cu, só no cu, que iranha Bebei ela pra gaiola Só no cu, só no cu, só no cu, que iranha Só no cu, só no cu, só no cu, que iranha Se arreganha, só arreganha, fui agora vai virou Se arreganha, só arreganha, fui agora vai virou Vai, pai, pirou Vai, pai, pirou Só no cu, 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 vai irae Sabataba, sabataba, sabataba Sabadão aqui na penha, o Nandim tava na onda Sabadão aqui na penha, WM tava na onda Bebei ela pra gaiola SO lá no cu thane Cao na codera Se arreganha, se arreganha, foi agora vai virou Se arreganha, se arreganha, foi agora vai virou Tamo, 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 tamo ele pra fuder Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem cá novinha Aqui no baile das bem, hoje tem putaria Incosta, 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 as novinha da gaiola vai encostando na piroca Encosta 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 as novinha da gaiola vai aqui ih Encosta 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 As novinhas da gallola vai se mostrar Então vem, daquele jeito que o pai se amarra Senta gostosa e toma a tapa na cara Só me olhou porque eu tava de gocada Aqui no baile tu se amarra Vem, daquele jeito que o pai se amarra Senta gostosa e toma a tapa na cara Só me olhou porque eu tava de gocada Aqui no baile tu se amarra Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá enxota, Vem cá novinha, vem cá novinha Vem cá novinha novinha Enquosta na pinca, na pinca, na pinca, na pinca, na pinca, na pinca encosta Vem cá novinha, vai regulando Aqui no baile tu se amarra bem, daquele jeito que não faz jamais Tudo que o Somália é sucessada, lança e vira mídia Exclusividade é só no canal do Somália é sucessada, vem viciada Conta ela, chama ela, chama ela, explana o nome dela Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Tá vindo aqui pra Penha, pra poder dar a xereca Vem aqui pra Penha, cheia de tesão, hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra Penha, vem atrás de macho, hoje quem te come é a tropa do Zangado Vem aqui pra Penha, cheia de tesão, hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra Penha, vem atrás de macho, hoje quem te come é a tropa do Zangado Essa é a tropa, 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 que come várias bucetas Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Tá vindo aqui pra Penha, pra poder dar a xereca Tá vindo aqui pra Penha, pra poder dar a xereca Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem a Lina e as Mena Jaqueline, vem Andréia, vem de Séia, vem de Jara, vem de Sada Vem a Cláudia, vem a Mana, vem a Mana Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Se sua amiga for piranha, aponta ela, chama ela, explana o nome dela Tá vindo aqui pra Penha, pra poder dar a xereca Vem aqui pra Penha, cheia de tesão, hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra Penha, vem atrás de macho, hoje quem te come é a tropa do Zangado Comédia, tu tem pinto de aço? Não, né? Então coloca o colete que os mais falados tá com o peito cheio Só pedrada, só aço, bandido, caralho a cara do que? Vem aqui pra Penha, cheia de tesão, hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra Penha, vem atrás de macho, hoje quem te come é a tropa do Zangado Santê, 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 Santê Aí joga o pente pra frente e ela chega pra trás Aí joga o pente pra frente e ela chega pra trás Ela vai passar sarrando, a tchera com pouco mais Ela vai passar sarrando, a tchera com pouco mais Tem piranha, vai piranha, tem piranha, vai piranha A nossa tropa é o seu coça de Deus Só solta a nossa tropa, é o seu coça de Deus Só solta a peia, quebra a peia, cheia de tensão Hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra peia, vem atrás de macho Hoje quem te come é a tropa do Zangaro Vem aqui pra peia, cheia de tensão Hoje quem te come é a tropa do Salomão Vem aqui pra peia, vem atrás de macho Hoje quem te come é a tropa do Zangaro S ANTEQUES CANTAKUM Vem aqui pra peia, quebra a peia, quebra a peia, quebra a peia, quebra a peia E ela chega pra trás, anjaga o pente pra frente E ela chega pra trás, não vai passar essa randa Os mais falados tá pique time internacional 10 a 0 na concorrência, atura Vai piranha, tem piranha, vai piranha, tem piranha A nossa tropa, é o seu coisa de ver Só solta a nossa tropa, é o seu coisa de ver Só solta a peia, quebra a peia, cheia de tesão Hoje quem te come é a tropa do Salomão Veio aqui pra peia, veio atrás de macho Hoje quem te come é a tropa do Zandado